O deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa e pré-candidato a prefeito de Cuiabá pela União Brasil, teve a tão esperada e aguardada reunião com a primeira-dama do Estado, dona Virginia Mendes, para definir o apoio da primeira-dama e também conversar sobre programas sociais, se ele for eleito para implantar na prefeitura de Cuiabá. Na coletiva, Botelho confirmou que teve essa primeira reunião. É, nós tivemos uma pré-conversa ontem, começamos uma conversa, ainda não ficou bem alinhada, digamos assim, mas foi uma conversa boa, uma conversa de amigos, uma conversa bem legal, bem aberta entre eu e ela. Agora vamos continuar, né? Botelho falou sobre a conversa que teve com ela. Ela vai apresentar algumas sugestões, algumas propostas para o social, que ela quer que eu acate ou não, mas que discuta com ela e nós vamos continuar nessa discussão. Também perguntei ao deputado Botelho se existe por parte dele alguma dúvida no apoio ou não da primeira-dama, dona Virginia Mendes. Olha, eu, no meu entendimento, não, né? Agora, quem pode dizer mais claramente isso vai ser ela, né? Eu acho que não, eu acho que temos... Sou o candidato do grupo, sou o candidato do partido, sou o candidato de tudo... Estamos juntos. Sobre o portão do inferno, governo do estado, já com autorização para dar início à obra, tomamos conhecimento que o prefeito de Chapada pediu para o governador não começar a obra agora, deixar passar o festival de inverno. Botelho deu a sua opinião. A minha opinião é que nós já perdemos um tempo, nós perdemos a janela do tempo agora, do tempo seco que é para trabalhar lá e nós não podemos perder mais. Nesse aspecto, eu concordo com o secretário, nós temos que começar essa obra imediatamente, sob pena de atrasar e muito isso aí, porque aí começa a chuva e não dá para fazer o que tem que ser feito lá e aí vai atrasar muito mais. Então, eu acho que tem que começar imediatamente. Sobre a eleição da mesa diretora e a disputa pela primeira secretaria entre Janaína e Beto 2 a 1, Botelho tomou uma decisão. Tem uma disputa aqui entre Janaína e Beto, eu já comuniquei aos dois que eu estou fora dessa briga, quem tiver o maior número possível. Chamei também o deputado Marcos, falei Marcos, vamos ficar eu e você fora. E os 12 que sobram, eles decidem aí, quem tiver 12 ganha a disputa, nós vamos ficar fora disso.